Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou te mostrar como exportar dados do SharePoint List para um arquivo Excel. Mas o que a gente vai fazer é algo muito mais rápido do que pegar esses dados e jogar no arquivo. A gente vai criar uma conexão e enviar um arquivo de conexão para o usuário. E aí quando ele abrir, ele vai conectar direto na lista. Então, independente de quantas linhas tiver nessa lista, quantos itens tiver nessa lista, a velocidade vai ser a mesma porque a gente está mandando a conexão. Quando ele abrir, ele vai ver em real time o que está ali na lista. Bom, vamos deixar mais claro o que a gente vai fazer aqui. Então, eu estou aqui aberto com o SharePoint. E quando eu pego aqui uma lista qualquer, vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui, pedidos de reembolso. Quando eu venho nessa lista, por exemplo, e abro aqui, aliás, pedido de reembolso ao site. Vou abrir aqui a TB pedidos. Quando eu vim aqui em exportar para o Excel, olha que rápido, tá? Ele já gerou aqui para a gente uma query, né? Um ponto IQY, que nada mais era do que uma consulta, ou seja, uma conexão, né? Quando eu clicar aqui, galera, olha que interessante. Ele vai abrir aqui para mim no Excel. Ele abriu na outra tela, tá bom? Pediu para eu clicar em habilitar. E aí ele está carregando aqui para mim, ó. Olha só, ele traz todos os dados da lista rapidamente. Você viu que eu exportei isso em segundos. Por quê? Porque, na verdade, esse arquivo gerado, ele não é o Excel, né? Ele é um ponto IQY, ou seja, um ponto IQY. Ele é uma query. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando eu abro o Excel, prepara uma consulta e puxa os dados do SharePoint List. Ou seja, né? Você não está exportando os dados de fato. Isso é uma conexão com a lista. Então, quando você abre o arquivo, ele simplesmente abre o Excel conectando na lista. Então, independente de quantos itens tiver, vai ser sempre a mesma consulta, porque é real time. A gente só está enviando a conexão, beleza? Então, eu vou te ensinar e falar mais sobre isso. Mas antes, vou pedir já o seu like para você se inscrever aqui. Ajuda a gente a crescer orgânico, galera. Bora ajudar aí para que eu traga mais conteúdos gratuitos para você. E, claro, como sempre, me segue no Instagram, arborronavico, para a gente conseguir interagir um pouco melhor. E, por último, o último recado de sempre é para você conhecer a nossa comunidade de apps e auto. E está aí de cara nova. O link está na descrição. Olha lá a nossa comunidade. Um curso do zero avançado, tanto em apps, canvas, quanto Cloudflow. O curso que, com certeza, vai fazer a diferença na sua carreira. Então, dá uma olhada. No link da descrição, a gente está aí numa plataforma toda nova aí da nossa escola. Então, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Pede aí para a sua empresa investir em você e vem crescer junto com a gente. Vamos juntos, beleza? Dei agora os meus recados. Se eu tenho que dar, tenho que pedir o seu like, porque a galera esquece, né? Então, deixa o seu like. Vamos voltar aqui para a aula e vamos entender um pouquinho melhor sobre esse arquivo aí. Deixei aqui o arquivo numa pasta. Então, olha aqui. Esse aqui é o arquivo baixado, né? E se a gente olhar, é um arquivo de consulta web. Novamente, tá, galera? Eu vou fechar o meu Excel e vou reabrir. Só para vocês verem novamente. Quando eu abro, ele vai abrir o Excel. Vai pedir se eu quero realmente abrir, né? Por causa de segurança. Eu falo, eu quero, eu quero ver aí esses dados. E quando eu clico, pan, ele puxa tudo do SharePoint. Independente de quantos itens tiver, ele vai puxar os itens que estão lá naquela lista. Ah, Ronan, beleza. Mas como que eu faço, então, essa exportação? É agora que vem a mágica. Se eu clico aqui, né? Ó, com o lado direito. Vamos lá. Vamos clicar aqui em, ó. Editar com notepad. Tá bom? Ou coloca abrir com e abre com notepad normal também. Não tem problema, tá? Ó, bloco de notas. Aqui está o que a gente precisa. O que que eu preciso, Ronan? Eu preciso gerar. Isso aqui é um arquivo de texto bobinho, né, galera? Olha só. Nada mais, nada menos do que um caminho, né? Para a lista com alguns parâmetros aqui de quantas linhas eu quero pegar. Se eu quero colocar algum filtro, né? Se eu quero mostrar uma view específica que eu tenho já na minha lista, né? Porque eu posso ter algum tipo de visão pronta já aqui para mim, né? Posso montar uma visão e tudo mais. Então, eu consigo criar essa consulta não só pegando toda a lista, mas eu vou fazer aqui pegando toda a lista. Eu posso também, né, explorar um pouquinho mais. Beleza? Ronan, o que que você me sugere, né, para eu criar esse arquivo de texto? Você vai ensinar a gente a montar do zero e como funciona? Não, porque a gente aqui pensa de forma, né, mais inteligente. A gente pode aprender a montar isso aqui? Pode. Mas eu não preciso, porque é igual gravador de macro. Eu posso aprender a criar códigos? Posso. Mas o que que eu posso fazer? Copiar o que já existe. Então, por exemplo, se eu quero exportar exatamente, né, isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo igual a esse aqui. Ou seja, eu já tenho exatamente o que eu preciso aqui. Basta eu criar um arquivo no Automate. Com isso aqui, eu acho que vocês já entenderam. Mas vamos fazer aqui rapidão juntos só para a gente ter esse arquivo, beleza? E não ficar dúvidas nenhuma para ninguém. Então, eu já vou abrir aqui o meu Automate, né, que é a nossa ferramenta aí. A minha, né, ferramenta favorita aqui na Power Platform. Então, eu vou abrir aqui o meu Power Automate e vamos criar um fluxo onde eu aperte um botão e ele me envia por e-mail esta query para a gente ver se vai funcionar ou se eu estou mentindo aqui para você. Aqui no nosso queridíssimo, vamos lá em criar, né, fluxo instantâneo. Eu quero apertar um botão. E aí, vou dar um nome aqui de, ó, exportar Excel, aliás, SPList para Excel, disparar um fluxo manualmente, criar. Vou colocar meu rosto aqui do outro lado para não atrapalhar o nosso fluxo. E vamos lá. Após eu disparar, o que eu quero fazer? Primeiro, eu vou colocar um compor aqui, ó, um compor. Por que, Ronan, que você vai colocar um compor? Porque eu quero colocar aqui os dados que vão dentro do arquivo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou até renomear e eu vou chamar de dados que vão dentro, vão dentro do arquivo .IQY, beleza? Aqui dentro, eu vou colocar o quê? Exatamente o que eu quero exportar, né, ó. Já está tudo aqui. Para o que eu vou me preocupar? Ctrl-C, fecho, Ctrl-V. Vamos diminuir aqui os espaços, né, só para garantir que está tudo correto. Já tem os meus dados aqui, que vão estar no meu arquivo. Qual que é o próximo passo? Se aí vocês também já sabem, eu tenho que criar um arquivo, né, para poder anexar no e-mail. Tem duas formas, ou eu crio no SharePoint ou eu crio no Andrive. Os dois vai dar na mesma. No meu caso, eu vou criar nesse próprio SharePoint aqui, tá? Nesse pedido de reembolso aqui. Que, inclusive, é o site que a gente usa no app, que a gente cria no curso, né, do zero. Aí a gente cria um app do zero de pedido de reembolso lá na comunidade, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos colocar, então, ó, criar arquivo. Ele já vai me trazer aqui um monte que eu possa utilizar. O que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó. Ah, não, minto. Vai ser esse aqui, ó. Criar arquivo no SharePoint, né, porque eu quero criar no SharePoint. Então, vamos lá. O site, qual é? Bom, posso colocar o site que eu quero usar. Vou colocar aqui, ó, pedido de reembolso, caminho da pasta. Eu vou colocar qualquer pasta também. Não vai mudar nada. Vou botar documentos compartilhados aqui, beleza? O nome do arquivo, eu posso colocar a hora, por exemplo, né, que eu tô executando, né? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. O nome do arquivo vai ser consulta da lista TB pedidos. E aqui, ó, vou colocar underline e vou colocar a hora, né? Vou colocar a data hora. Então, ó, format, date, time. Pegue o horário de UTC, beleza? E coloque no formato DD, MM, III, espaço, hora, hora, MM, SS, né? Ou seja, segundo, segundo. Eu vou clicar em OK. E no final, né, galera, o ponto I, Q, Y. Tem que colocar aqui que ele é, né, um ponto I, Q, Y. Ah, Ronald, o que que é isso? É o formato do arquivo, né? Pra quando a gente abrir no Windows, ele saber que é um arquivo de consulta web do Microsoft Excel, beleza? Então, por isso que a gente tem que colocar a extensão do arquivo, né? Pra ele saber como abrir aí esse arquivo, beleza? Vamos voltar aqui. Vamos colocar o conteúdo do arquivo. Qual é o conteúdo do arquivo, hein? É óbvio que é a etapa anterior, tá bom? Ronald, por que que você não colou direto aqui? Porque o legal é você separar as coisas em etapas menores, pra ficar mais fácil pra ir mudando, né? Quando eu precisar mudar a query, eu mudo aqui e pronto, ali no começo. Então, não sai usando e mapeando as coisas tudo no conector. Crie variáveis, tem aula de variáveis no canal, tá? Crie variáveis, crie etapas anteriores e mantenha organização aí no seu fluxo, beleza? Conteúdo do arquivo, obviamente, é a saída, né? A saída do que tá escrito ali. Vou colocar salvar. Não, falta enviar um e-mail, né? Eu já ia salvar e rodar isso aqui, mas não, né, galera? Falta ainda enviar um e-mail. Pra enviar um e-mail, vamos usar aqui o próprio Outlook, beleza? Outlook, enviar um e-mail. Isso aqui, você já sabe, eu fiz tanto aqui no canal, né? Vou colocar aqui o e-mail de quem tá disparando o fluxo, tá? Porque daí eu posso pegar esse fluxo e colocar pra qualquer pessoa da minha empresa. Quem der play, recebe no próprio e-mail. Ou seja, quem der play nesse fluxo, recebe a query. Isso aqui é muito legal, né? Recebe esse arquivo de consulta. Então, aqui, em vez de digitar, né, ó, blá, 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 o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em adicionar conteúdo dinâmico. Rolo lá pra baixo, coloco, ó, e-mail do usuário que disparou o fluxo, né? Então, quem disparar o fluxo é que vai receber essa query aqui, essa consulta aí, né? Que vai ser aberta no Excel. O assunto vai ser arquivo de consulta, tá? Qualquer coisa, aí vocês montam aqui o que vocês quiserem. Isso aqui vocês já sabem também, não vou me estender, salvar. Vamos pro que interessa. Vamos aqui agora testar, né? Será que vai funcionar? Vamos colocar aqui, ó, manualmente testar. Continuar. Né? Habilitar aqui, né? Primeira vez que a gente tá rodando fluxo, beleza? Fluxo de execução. Já vou vir aqui no meu Outlook enquanto isso. Enquanto ele tá sendo executado. Já executou, na verdade, né? Vou vir aqui no meu Outlook. Vou deixar aqui aberto minha pastinha, porque eu vou baixar pra cá. Chegou aqui já o e-mail, mas eu esqueci de anexar. Olha a inteligência, né? Gravando aqui, esqueci de anexar. Vamos voltar lá e ajustar isso, galera? Alguém será que percebeu? Comenta aí embaixo se você tinha percebido. Ué, mas não vai anexar o arquivo? Vacilei, ó. Vamos clicar aqui em editar. Mostrar opções avançadas. Anexa aqui, né? Se não, não tem como, né, galera? Anexa o nome. Vai ser o nome de exibição do arquivo. E no anexo os conteúdos, né? A gente sabe que não tem aqui. Mentira, talvez você não saiba, né? Eu falo a gente. Mas se você já viu outras aulas do canal, a gente sabe que tem que usar o obter conteúdo. Então, após criar, eu tenho que obter conteúdo de arquivo, tá? Faltou esse ponto aqui. Tava quase acabando, né? Acabei esquecendo, né? Então, vamos lá. Obter conteúdo de arquivo. Aqui é muito fácil, né, galera? É só colocar o mesmo site. E o identificador do arquivo. Esse ID aqui é o que a gente vai utilizar. A ID exclusiva do arquivo, tá? Então, é só clicar aqui. Identificador do arquivo é esse ID. E pronto. Agora eu vou ter aqui, né, no anexo os conteúdos. Eu vou ter o conteúdo do arquivo, tá? E aqui em cima, tá o nosso display name que a gente queria. Então, agora eu tenho o conteúdo onde tem que estar. E o display name aonde tem que estar. Beleza? Vamos dar aqui um salvar. Vamos executar novamente. Colocar o fluxo de execução. Concluído. Seu fluxo está em execução. Chegou aqui já. Agora sim, né? Chegou o meu arquivo. Quando eu abrir aqui, vai estar o meu arquivo, tá vendo? Tô abrindo aqui, ó, separado. O que eu vou fazer? Eu vou baixar ele localmente pra gente ver isso na pasta, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, baixar. Ele vai baixar ali embaixo pra mim, né? Eu tô na frente, mas olha ali embaixo, galera. Consulta da lista. Igual aquele outro que a gente tinha, né? Ó, vou soltar aqui. E agora, quando eu clicar aqui, vamos abrir pra ver o que acontece? Iniciando o Microsoft, blá, 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 habilitar. E, tchanam! Chegou aqui uma consulta igual a que a gente queria. Pra finalizar e reforçar o que eu estava falando. E se eu quisesse um filtro? Se você quiser enviar filtrado os dados, né? O que eu sugiro aqui, em vez de você ficar estudando ali o IQY pra você gerar o filtro no código, é montar uma visão, tá? Então, você vem aqui, ó. Você vem, cria aqui, ó. Criar novo modo de exibição. Aí, você coloca aqui, que vai ser na lista, ó. Se você quiser um calendário, né? Você pode colocar, não vai mudar nada. Você coloca aqui, ó. É, sei lá. Filtro. Filtro. Da descrição, ó. Descricão. Qualquer coisa, tá, galera? Você dá o nome que você quiser. Exibição público, né? Deixa público, porque aí os outros podem ver. O que é isso, tá? Isso aqui, ó. É um modo de exibição. Aí, vamos supor que eu queira só mostrar o que é Uber aqui, né, ó. Tá? Eu quero só filtrar o que é Uber, por exemplo, tá bom? Então, eu vou vir aqui. Eu vou filtrar. Tudo que é Uber. Ó, Uber, aplicar. Agora, eu tenho tudo que é Uber aqui. Só que o filtro descrição ainda não tá salvo. Então, eu tenho que vir aqui e falar, ó. Eu quero editar. Aliás, quero salvar o modo de exibição. E aí, eu clico em salvar. Ó, saiu o asterisco ali. O que isso significa, Ronan? Que quando eu clicar aqui, ó. Todos os itens. Aparece todos os itens. Quando eu clicar na visão que eu criei. Vai aparecer só o Uber, tá vendo? Então, agora, eu tenho essa visão criada. Chamada filtro descrição. Beleza? Ah, Ronan, e se eu quiser alterar depois essa visão, né? Aí, você vem, ó. Em editar. Tá bom? Ó. Modo de exibição atual. E aí, aqui, tem os filtros aqui, tá? Então, eu poderia colocar também. Além de Uber, o modificado por é igual a... E colocar alguma coisa. Então, se quiser mudar, dá pra mudar aqui também. Beleza? Uma outra dica. Mas o ponto aqui é o seguinte. Eu tenho uma tabela filtrado com tudo que é Uber, ok? Agora, quando eu exportar isso aqui para o Excel, ele vai gerar pra mim uma I.Q.Y. nova, né? E aqui, deixa eu abrir aqui a outra pasta. Quando eu jogar aqui esta query nova, né? Ó. E abrir no Excel. Pasmem o que vai acontecer, né? Acho que é bem óbvio, na verdade. Só vai ter aqui Uber, né? Ou seja, eu posso mandar os dados filtrados. E o jeito mais simples e fácil é você montar essa visão aqui já, né? E aí, você manda esse filtro na conexão. Pra não ter que ficar mexendo ali em códigos, né? Então, agora, o próximo passo, você já sabe qual é, né? Editar. Você vem aqui abrir com o bloco de notas. Ctrl-C, Ctrl-V. Inclusive, se você olhar aqui, em algum lugar vai estar essa View ID, ó. Essa aqui, ó. View. Tá vendo? É a mesma que estaria aqui em cima, né? Que agora tem um nome. Mas, é a mesma, o mesmo ID, né? Se eu vim aqui, por exemplo, em editar modo de exibição, ó. É o que tá ali em cima. Tá vendo? Beleza? Olha a mágica aqui. Então, é o ID desta View. Então, você consegue mexer nas ordens das colunas e blá, 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 blá. E aí, enviar por e-mail dessa maneira que eu acabei de ensiná-los, tá bom? Então, espero que seja útil. Espero que vocês tenham gostado. Que você utilize no seu dia a dia. Então, se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra maçã. Comenta no meio do seu feedback. Só respondo quem deixa a palavra. E é muito ótimo eu ter criado isso. Tem muita gente que abre o vídeo, deixa uma dúvida que tem no vídeo. O cara deixa uma dúvida que tem no vídeo a resposta, sem deixar a palavra final. Então, o cara nem viu o vídeo, né? Ele entra, deixa lá, pra ver se algum bobo responde. Então, muito obrigado a você que acompanha aqui, por completo os vídeos. Que ajuda com like, ajuda aí a compartilhar pra gente crescer orgânico. E lembre-se, me siga no Instagram, arroba ronavico. Olhe o nosso curso na descrição. Tenho certeza que, se você gosta aqui desse tipo de conteúdo com qualidade, o nosso curso tem muito mais conteúdo. E temos lá a nossa mentoria, onde a gente está no grupo do Telegram ajudando diariamente, tá bom? Então, venha conhecer e a gente se vê em uma próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, se inscreve, valeu!